Boa noite, tão gostoso ver vocês aqui comigo nessa noite de terça-feira, vou falar um pouquinho para vocês os olhos essenciais, tem gente aqui que já usa, tem gente aqui que acabou de receber o seu kit, tem gente aqui que não conhece os olhos essenciais, então eu vou dar um overview, tá? E é bacana que aí todo mundo aprende, né? Porque eu acho que às vezes até a pessoa que tem o kit em casa muitas vezes não sabe muito bem o que são os olhos essenciais. Essas maravilhas aqui, os olhos essenciais que a gente tem em vidrinhos, eles são soluções que a natureza trouxe para a gente, é um presente da natureza. Então, as plantas, ó, se vocês olharem aqui, eu acho tão bonitinha essa imagem, olha a bolsa de óleo essencial de hortelã-pimenta na planta. Então, aqui tem a folha do hortelã-pimenta, tá bom para vocês enxergarem, tá grandinho? E aqui, ó, eles armazenam, as plantas armazenam aqui, ó, o hortelã-pimenta, uma bolsinha com óleo essencial de hortelã-pimenta. Por que que a planta produz o óleo essencial? Por necessidade, tá? Seja ela sobrevivência, reprodução, para atrair polinizadores, seja para aguentar frio extremo, ou seja, mantém a continuidade da espécie, né? Então, se a planta não precisa, se está tudo muito bem para ela, tudo muito favorável, se a gente coloca um monte de insumos ali para que ela nasça com muita facilidade, não tem porquê produzir isso aí, né? Isso aqui é uma reserva para que ela não passe aperto. Ela não passe a puros, né? E garanta a sobrevivência da espécie dela. Então, o óleo essencial, ele tem que vir do local de origem da planta. Por isso que a do Terra faz isso. Ela faz com que a lavanda, ou produção da lavanda, vem da França ou da Bulgária. A copaíba vem da nossa floresta amazônica. Porque essa planta produz o óleo essencial com o maior grau terapêutico, e ela nasceu da forma que ela ela tem que nascer, né? Com as dificuldades que a natureza impõe para ela, né? E a natureza é perfeita. A gente fala que a gente encontra sempre um quebra-cabeça, né? Para cada questão tem uma cura na natureza. Aí, deixa eu voltar aqui. Então, os óleos essenciais, eles são extratos puros das plantas. São altamente concentrados, né? São de 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas quando destilados, né? Uma gota de óleo essencial de oitela pimenta equivale a 25 xícaras do chá. 28 xícaras do chá, olha só. Uma gota do óleo essencial. Para vocês verem a potência disso aí. Não é à toa que quando a gente coloca uma xícara de água fervendo, uma gotinha de pepermimente e inala, às vezes até põe uma toalha em cima, a gente já sente aquela sensação maravilhosa. É como se você tivesse feito 28 xícaras do chá do hortelã pimenta para você inalar. Então, olha só a potência, né? Aí, gente, desculpa meu nariz hoje, tá? E por que a gente usa os óleos essenciais? Há milhares de anos os óleos essenciais já são usados. Eu falo que antigamente as pessoas conheciam, estavam mais conectadas à natureza. Aí veio a indústria, né? As indústrias, a gente se distanciou um pouquinho. Então, até aqui tem pessoas que até hoje não conseguem entender que a natureza tem, sim, suas potencialidades. Inclusive, a indústria farmacêutica usa os óleos essenciais para a produção desses medicamentos, muitas vezes cosméticos e tudo mais. E a gente conseguindo usar isso, no dia a dia, para a saúde e bem-estar, conseguir colocar uma rotina, a gente começa a gastar muito menos com médicos, muito menos com remédios, tá? Desde que eu tenho a minha farmacinha, eu não precisei mais dos meus corticóides. Isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Assim, para mim, vocês não têm noção. Porque a gente fica meio que viciado, né? E por que eles são eficazes? Como eu falei para vocês, os óleos essenciais são produzidos pelas plantas para a sobrevivência das mesmas. As plantas produzem compostos químicos. São 100% naturais, mas ainda assim são compostos químicos. Então, cada óleo essencial tem uma composição química, tá? Então, a lavanda, aqui do meu kit, ó. Ela tem linaloa, acetato de linalila, né? E esses compostos, um acalma, acalma a pele, acalma a alma, né? Eu falo que é bom para dormir, mas ao mesmo tempo ele é maravilhoso para uma queimadura. Queimadura de sol, queimadura de fogo mesmo, de fogão. Por quê? Porque eles têm essa multiplicidade de compostos químicos. E por que a gente fala que a Doterra é diferente? Quem prova óleos essenciais de outras marcas e vem para a Doterra? A gente consegue perceber a diferença por conta da pureza. A Doterra faz mais de 50 testes. É a única marca que garante essa pureza. Os óleos vêm do local de origem das plantas. E dada toda essa preocupação, a Doterra garante um grau terapêutico. O grau terapêutico que a natureza nos proporciona. E por isso, o óleo essencial da Doterra é o único que tem, que pode ser ingerido, tá? Então vamos, já que estou falando de ingestão, vamos às formas de uso. O óleo essencial, ele pode usar de forma aromática. Como que é a forma aromática? Então, ó, convido vocês, quem está com óleo aí, fazer comigo. Uma das formas de uso é a gente pegar o óleo, uma gotinha, tá? E aí, eu dou a dica de virar o vidrinho. Se você virar o vidrinho, ó, eu tampei até, tá? Se você virar o vidrinho assim, vai jorrar gota. Principalmente o óleo essencial, que é mais levinho como a lavanda. Vai cair muito. Então, a dica é, para cair uma gota, vire devagarzinho, ó. Vai virando, vai virando até cair uma gota, tá bom? Não precisa esfregar muito, só... Inala profundamente. Inala de oito a dez vezes profundamente. Os compostos voláteis que as plantas produzem, os compostos que as plantas produzem são altamente voláteis, tá? Então, ele tem um tempo para durar ali. Inala e guarda. Inala e guarda. Como que é a outra forma que eu posso usar? Difusor ultrassônico. Na palma da mão, difusor ultrassônico, num colar. Num colar difusor. Esse colarzinho aqui, ó, eu coloco o algodãozinho aqui dentro, pingo uma gotinha e vou aproveitando, né, dos benefícios dos óleos essenciais. Quando a gente usa de forma aromática, rapidamente atinge o sistema límbico. É questão de segundos, tá? E já, a gente já sente esses benefícios. Outra forma de uso é tópico. Estão vendo aqui que eu tô com um roll-on, né? Doterra vende alguns que são roll-ons. O que que é isso? Forma tópica. Vocês viram a diferença dessa embalagem? Pra essa embalagem, certo? Esse aqui é o óleo essencial comum, 100% puro. E esse aqui é o roll-on. Roll-on, pra uso tópico, já vem diluído no óleo de coco, tá? Por quê? Porque a gente, pra passar na pele, precisa fazer uma diluição. Tá bom? Se eu tô comprando esse kit aqui, que é a farmacinha, que geralmente todo mundo que se cadastra começa com ou o Brasil Living ou o Essencial Pro Lar, né? Que é o vermelhinho aqui atrás. Os óleos são os mesmos, muda o tamanho. Esse aqui, os óleos são de 5ml e aquele é de 15. O que vocês podem fazer? Comprar a embalagem. Esses olhos. Comprar a embalagenzinhas assim, ó. Por que que a gente armazena em vidro âmbar? Os compostos que as plantas produzem são altamente voláteis, tá? Então, a gente tem que proteger eles da luz solar, da luz comum, e do calor. Então, não precisa guardar na geladeira, mas precisa colocar num lugar que não bata tanto sol, que não bata sol nenhum, na verdade, que seja fresquinho. Os meus óleos essenciais ficam guardados no closet, tá? E aí, se eu compro uma embalagem dessas, o que eu faço? Essa reguinha aqui ajuda eu a abrir a tampinha, ó. Abri. Coloco umas gotinhas aqui, conforme tabela de diluição, eu mando o manual pra todo mundo que se cadastra. Nossa rede toda manda pra todos os cadastrados. A gente coloca umas gotinhas do óleo essencial e a gente vem aqui com o óleo de coco completa. Fecha. E tá pronto pra uso o meu óleo diluído, tá? Quando vocês se cadastram na Doterra, vem um envelope assim. Esse envelope vem uma cartela de adesivos. Olha que delícia! Nessa cartela de adesivos, você vai fazer o quê? Você vai colar aqui nas suas diluições, você vai colar em cima da tampinha dos seus óleos. Pra quê? Pra quando tiver uma necessaire, você não tem que ficar virando o óleo pra encontrar qual o óleo que tá ali. Não, você olha até aqui por cima, ó. Facilita muito a vida da gente. Então, topicamente. E outra forma de uso? Ingestão. No manual também, a gente sempre manda quais são e podem ser ingeridos, tá? Como que eu vou ingerir? Vocês podem comprar uma cápsulazinha vazia, abrir, colocar o óleo ali pra ingerir. No mesmo lugar que compra essas embalagenzinhas, vocês podem comprar Shopee, AliExpress, Mercado Livre, né? Essas embalagens vazias. Aromapé, que eu gosto muito de comprar lá. Eu tenho o cupom muito, lugar a 10. Vocês fazem... Vocês podem comprar a cápsula, tá? O que acontece? Dá pra tomar sublingual, mas tem óleo que é ruim. Então, né? Tem gente que não gosta muito. Eu falo, bom, tem gente que toma... Parece que tá mal líquido, né? Quando tá com febre. É horrível. O óleo essencial é bem mais tranquilo. Mas ainda assim, tem gente que não gosta. Então, vai na cápsula pra não ter que aguentar o gosto ruim, tá? Quando eu falei da diluição, pode diluir também no roll-on e pode diluir num potinho assim, ó, de vidro âmbar, que bonitinho. Num creme de base neutra. Tá bom? Então, aqui, ó... A gente guarda o creminho. De repente, se a pessoa gosta mais de óleo de coco... Como que eu vou misturar? Sempre com óleo 100% vegetal, óleo de coco, seme de uva, amêndoa doce, ou um creme de base neutra sem petrolato, tá bom, gente? A gente tá usando coisas puras, coisas naturais. Não vamos pegar coisas que venham, né, de... De derivados de dinossauros, né? De gasolina. Então, vamos lá. Aqui eu expliquei um pouquinho por que Doterra é diferente, né? Então, a gente tem a questão da testagem, a gente tem a questão de que é o único óleo que pode ser ingerido. Ele tem toda uma questão de co-impacto, de responsabilidade social e ambiental. Social, que é o projeto Healing Hands, e ambiental. Porque o melhor óleo essencial, é a melhor planta, né? O local de origem das plantas, muitas vezes, são locais muito... Muito pobres, né? Então, a Doterra leva condições para que essas pessoas tenham um trabalho digno e tem também toda a preocupação com o co-impacto para que a natureza consiga sempre nos proporcionar essas dádivas, tá? Bom, eu falei para vocês a diluição, como fazer, né? Mas por quê? Já falei que eles são altamente voláteis, né? Os compostos. Então, por isso que eles são armazenados em... em vidro âmbar, tá? Aí, o que acontece? Se eu coloco o óleo essencial puro aqui, se for uma picadinha de inseto, então, tipo uma picadinha de inseto, vou lá e coloco uma gotinha de lavanda. Tudo bem. Resolveu. É uma área pequena. Agora, se eu for fazer uma massagem no meu braço inteiro que está doendo, né? Com óleo essencial. E eu for pegar uma gota para carrear, uma gota tem a impotência de atingir um braço inteiro. A gente tem que lembrar que são mais de 20 xícaras do chá da planta. Porém, os compostos, eles vão embora muitas vezes antes de você terminar de passar no seu braço, tá? Então, quando a gente mistura no óleo de coco para fazer uso tópico, é como se ele carreasse esse óleo por toda a sua pele, tá? Então, você aproveita muito melhor o seu produto. Além de você se proteger de possíveis alergias, né? Sensibilidade de pele. Porque tem óleo que você pode usar puro, né? Tipo, assim, em adulto, eu digo. Lavanda. Pode usar uma gotinha pura. Não tem problema. Mas uma criança não pode. Então, na dúvida, a gente dilui todos os óleos para uso tópico. E aí, quando vocês fazem o cadastro, a gente manda para vocês um manual explicando como é essa diluição. Olha aqui os vidrinhos que eu mostrei para vocês. Pode ser roll-on ou pode ser conta-gotas também, como vocês preferirem. O roll-on vocês passam direto na pele. E o conta-gotas, para quem não quer encostar, né? Você vai, pinga e passa. Então, ó, para os vidrinhos de tamanho de 5ml, quantas gotas? Para bebês, grávidas, idosos, cosméticos, inflamação, dor, né? 10ml, 15ml. Aqui está tudo certinho, tá bom? E a gente tem que ter um cuidado especial na diluição para as crianças. Muito cuidado para isso, tá? Porque é bem diferente. Bem diferente. Quando você vai fazer banho e compressa, também é uso tópico. Óleo não dilui em água. Então, não adianta pingar uma gota na sua banheira. Quando a gente fala de criança, a gente usa de uma a duas gotas só do óleo essencial diluído em 10ml de sabão. Sabão neutro ou shampoo de base neutra, tá? Adulto pode usar muito mais. Muito mais. Mas quando você vai falar em óleo essencial e banheira, muita gente pinga direto. Não adianta, tá? Não é que não adianta. Eles não vão... O óleo não vai diluir na água. E aí pode dar até sensibilidade, porque esse óleo pode entrar em contato direto com a pele e pode não ser bacana, tá? Não pode ser bacana da mamãe. Vamos falar, então, um pouquinho desse aqui, da farmacinha e por que ele é tão especial, tá? Má, tem um áudio aberto. Tá interferindo um pouco. Eu preciso ver quem é. Peraí, agora. Ixi. Fabrícia. Pronto. Helena, volta aqui agora. Bruna. Pronto? Oi. Obrigada. Vou falar um pouquinho da nossa farmacinha, né? Por que ela é tão especial? A Doterra pensou de uma forma muito inteligente... Tem mais alguém com áudio aberto? Os óleos que vão fazer a gente ter uma cobertura de 80% das questões que acontecem numa casa. E óleos que a gente consegue fazer sinergias que são maravilhosas para essas questões. Então, por exemplo, nesse kit, ou no vermelhinho, que é o Brasil Living, que são os 12 óleos de 5ml, ou o essencial para o lar, o vermelhinho, que os óleos são de 15ml, três vezes maior, e vem o difusor de graça, né? O kit essencial para o lar, ele é o melhor custo-benefício. Mas esse é mais em conco, né? Os dois são excelentes porque eles são os mesmos produtos. Então, assim, o que tem nele? Copaíba, que é um excelente anti-inflamatório. Então, assim, pensou dor de garganta? Copaíba, com melaleuca aqui fora, tópico. Então, eu vou fazer um rolãozinho e vou passar. Na verdade, eu posso passar esses três, ó. Copaíba, melaleuca e onguarde. Por quê? Onguarde trabalha a imunidade, tá? E ele é muito bacana porque ele dá uma esquentada. Quando a gente está com dor de garganta, né? Mas a gente precisa disso. A melaleuca é antifúngico, antiviral e antibacteriano. Potentíssimo. E a copaíba é um anti-inflamatório natural. Então, pensou em qualquer questão de dor de garganta, esse combozinho é muito bacana. Tá querendo trabalhar só sua imunidade preventivo? Onguarde, tá? Aí, o que você pode fazer? Diluidinho na sola dos pés, todos os dias. Ou você pode fazer um charopinho, que depois eu vou ensinar vocês aqui, tá? Usando alguns olhos. E por isso que eu falo que a Doterra, ela foi muito, muito maravilhosa quando ela pensou nesse kit, porque são combinações, assim, que a gente não pode ficar sem mesmo. Quando a gente fala pra uma pessoa, já que você vai fazer o uso dos olhos essenciais, já que você vai entrar pra esse mundo natural, já entre de cabeça, tá? Porque aí você realmente vai sentir a força e a potência deles e vai poder fazer essas misturas que eu tô falando pra vocês. Pra sono, quando eu penso em sono, o que eu faço? Eu uso esse frankincense, que ele é um regenerador celular, ele é maravilhoso pra rugas, linhas finas. Então a gente usa tópico e aí tem que ver a diluição pra rosto, tá bom? Tem que ser menos gotas. Só que o frankincense, ele também é um dos mais poderosos ansiolíticos do kit. Na verdade, acho que ele é um dos mais poderosos ansiolíticos que tem dentro dos olhos essenciais. Então se eu pegar esse frankincense e misturar com uma tangerina que confere positividade, e eles têm uma questão química também que parece que dá o encaixe perfeito. E a lavanda, que é a calma? Isso aqui pra dormir, uma beleza. Põe no difusor e bons sonhos, tá? Posso usar o frankincense puro como seolítico? Pode. Ai, não gosto do cheiro. Primeiro, gente, a gente não usa óleo essencial por cheiro nem por gosto. Alguns têm cheiros maravilhosos? Eu amo frankincense, mas tem gente que não gosta. Mas a gente usa os óleos essenciais por quê? Pela terapêutica dele. Por querer colocar o natural na nossa vida e querer ter saúde e bem-estar. O gosto pode ser ruim. No caso do Zengest, que dá um suporte digestivo muito bom, aqui em casa existia uma questão de gastrite muito forte, com meu marido, que era uma pessoa super resistente a óleos essenciais, e hoje ele toma isso aqui e não precisa mais tomar remédio. Quem falou que não precisa tomar remédio fui eu? Não. Não. O aromaterapeuta não tem esse papel, o seu consultor de bem-estar não tem esse papel. Quem vai falar se você vai precisar de remédio ou não é você com o seu bem-estar e o seu médico. Mas, no fim das contas, ele não teve mais aqueles desconfortos tomando o Zengest. Então, não tinha porquê, mas, né? O lemon é o que eu vou dormir hoje à noite com ele, com muito. Os cítricos, eles são fotossensíveis, tá? Então, limão, tangerina, bergamota, que não tem no kit, são fotossensíveis. O que é isso? Eu não posso usar eles e ir para o sol. É igual se eu fosse fazer uma caipirinha na frente da piscina, né? Espremecer aquele limão e ficar na minha pele. O que acontece? Tudo manchado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma soluçãozinha ou um greminho ou um rolonzinho com limão para me ajudar com esse nariz escorrendo, né? E aí, onde eu passo? Por que que eu vou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar em mim, tópico, vou potencializar com difusor, tá? E se eu quiser, eu posso tomar. O limão eu posso tomar. Vou dar uma dica para vocês que isso aqui, uma gotinha na água com gás, com limão, com limão não, com gelo, substitui refrigerante tranquilamente. É uma água saborizada deliciosa, né? Ajuda a te dar foco, concentração e faz um detox no corpo. O limão, ele é excelente também para vocês comprarem. Quando for comprar embalagem, já pega também esse aqui, ó. já compra rolon para desodorante. Isso aqui é sprayzinho, ó. Esse é bem pequenininho, vocês podem pegar maior para produto de limpeza. Eu gosto desses pequenininhos para fazer misturinha para birra, sabe? Dar uma espirradinha no ar, assim, quando a coisa está feia aqui em casa. Vocês podem comprar uns grandes desses e fazer, misturar lemon com álcool de cereais e água. Isso aqui sai gordura de truco até canto, gente. Isso aqui pingar em roupa engordurada. Então, sabe quando caiu aquela gordura na sua bermuda branquinha? Você fala, ai, meu Deus. Você põe uma gotinha de lemon e põe na máquina para lavar. Você vai ver como vai ficar. Maravilhoso. A lavanda, a lavanda, ela é o canivete suíço da aromaterapia. Então, a calma, a lavanda, trabalha a questão de queimaduras. Queimou no fogão? Lavanda. Insônia, tá? Ajuda também a baixar a febre quando é criancinha pequenininha, tá? E quando a criança já é maior ou um adulto, a gente já usa o peppermint para baixar a febre. Ele é excelente para dor de cabeça, ele é comprovado cientificamente e quando se fala de olhos essenciais, tem gente que me manda mensagem e fala, nossa, tal coisa adiantou tanto, será que não é coincidência? As pessoas são resistentes em relação aos olhos essenciais, mas não é coincidência. Tem mais de 30 mil estudos comprovando, né? E o peppermint é um dos que tem comprovação de que uma gotinha nas têmporas, ele ajuda na dor de cabeça tanto quanto um comprimido paracetamol. E é tão maravilhoso quando a gente tem esses vidrinhos na nossa casa porque você fala, nossa, num primeiro momento a pessoa pode falar, que caro, só que depois de usar e fazer as contas vai ver que uma gotinha aqui sai menos de 40 centavos e um comprimido de paracetamol sai mais do que um 1,50. Então isso aqui é muito mais barato e não vai te dar efeito colateral porque o paracetamol vai sobrecarregar o seu fígado e esse aqui ele até alivia, tá? Maravilhoso. O brief, ele é um mix respiratório, tá? É o nosso Vick Vaporub 100% natural porque não tem nenhum derivado de petróleo. Ele tem nele limão, peppermint, folha de louro que não tem no kit, cardamomo, que são excelentes para o trato respiratório, tá? O Zengest, eu comentei com vocês que eu sou digestiva. O Balance, ele é maravilhoso para a ansiedade também, só que ele é um mix. Ele tem frankincense, ele tem camomila azul, tá? E esse óleo é para ter na bolsa. Esse óleo não é para sair da bolsa, gente. Balance, sabe gostar daquele trânsito que você não está aguentando mais? Coração começa até, ó, vai lá. De litro. Hã? De litro. Quando aquela pessoa da família está te importunando, te encheu de problema, Balance, cheira, você acalma. Balance, você tem ansiedade o dia inteiro, pode inalar a cada 40 minutos, inala uma gota, sabe? Oito inaladas, maravilhoso. E o DPDU para dores musculares, isso aqui é muito, 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 muito maravilhoso. Tem versão óleo essencial e versão creme. Versão óleo essencial vem no kit amarelo, versão creme vem no kit amarelo, tá? E assim, falta 10 minutinhos para a nossa reunião acabar e eu não poderia deixar de falar com vocês sobre algumas soluções eficazes para essa época do ano, né? Eu dei algumas dicas para vocês de misturinhas. Vocês podem fazer com a tabela de lição de vocês, e vocês fiquem tranquilos. Quem não se cadastrou ainda vai ter a tabela de lição, a gente manda. E quem já está tem no manual também, mas qualquer dúvida pode perguntar para o seu consultor de bem-estar. Uma solução muito eficaz. Xarope para dor de garganta, só que não é só para dor de garganta, você pode usar isso aqui até para imunidade, como um preventivo, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar três gotas de Anguarde, três gotas de Lemon, três gotas de Copaíba, tá? Então, assim, imunidade, toda uma questão de detox, né? De respiração também e inflamatório, tá? E aí você vai colocar num vidro âmbar. O que vocês podem fazer? Sabe aqueles vidros de novalgina infantil? lava ele e guarda nele, tá? Aí vocês vão colocar com mel aqui e tomar uma colherzinha por dia, se for para prevenção. Caso a garganta comece a doer, vocês podem tomar três vezes por dia, tá? Um xarope natural. Criança, não ingere o essencial, tá bom? Sei que dá vontade, mas não pode. Bomba para sinusite. Então, aqui a gente pode usar vários olhinhos, tá? Não precisa ser só esses. Então, aqui a sugestão é lemon, melaleuca, orégano. Nossa, orégano para essa época do ano é muito top, porque ele trabalha muito fortemente essa questão da imunidade. E pepper mint, o que você vai fazer? Água fervendo na xícara, você vai pôr duas gotas de cada, tá? Aí o que você vai fazer? Imediatamente, porque o que acontece? Lembra que os olhos são altamente voláteis, os compostos terapêuticos. Para não perder composto terapêutico, colocou, já põe a cabeça, fecha o olho, porque senão vai arder pra caramba, e fique lá dois minutinhos emalando aquilo, tá? Você vai ver como vai abrir suas guias aéreas. Lembrando que óleo essencial nunca pode ser aplicado dentro do olho, nunca pode ser aplicado dentro do nariz e nunca dentro do ouvido. Eu tive uma amiga que colocou dentro do ouvido. Gente, ela falou que ela pôs para dormir. Eu tinha avisado? que não pode. Ela falou que do de noite ela ouviu imagina que medo. Falei, pode, não tô rindo, porque isso é perigosíssimo. Não pode de jeito nenhum. Eu tô com dor de ouvido, o que eu vou fazer? Você vai fazer um roll-on com copaíbe melaleuca, vai passar aqui atrás, tá? Você pode também pegar um chumaço grande de algodão, pegar uma gota de melaleuca e colocar aqui, ó, de forma que não entre esse algodão dentro do corpo de ouvido. Aí tem alguém com áudio. Óbvio. quem será? Pronto. O Flum, o Flum, gente, é uma bomba imunológica. Tem muita gente que fala assim pra mim, eu vou usar o Flum todo dia, o meu filho não ficar doente. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Óleo essencial, menos é mais. Então, assim, durante o dia a dia, eu não tenho nada, eu posso tomar um xarope com essas poucas gotas, diluído em bastante mel, eu posso usar o on guard diluído, tá? Mas eu não posso usar essa quantidade de gotas todos os dias. Isso aqui a gente usa quando? Quando já está doente e a gente quer uma resposta rápida do organismo, tá? É uma bomba mesmo. Usa quando começa a ficar doente, passou 3, 4 dias, melhorou? Acabou, não usa mais, tá? Prepare esse Flum como a bomba que vocês precisam pra dar aquele up no imunológico mesmo, tá bom? Tá acontecendo muito casos de Covid, voltaram, né? Peida de olfato e paladar, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar em vidrinhos, vidrinho pequenininho, vocês podem pegar muitas vezes aproveitar daquelas de vitamina D de criança, sabe? Aproveitar os vidrinhos que vocês têm. Pode colocar o algodão aqui no fundinho, tá? E aí vocês colocam, faz quatro. Um vidrinho com opção floral, no kit vai ter a lavanda, tá? Com opção cítrica, o outro vidrinho, no kit tem o lemon ou tem a tangerina, vocês podem escolher. Uma opção herbal, tem o peppermint no kit, tá? E uma opção especiarias, não tem no kit, tá bom? Mas aí vocês podem também colocar um café, tá? E vocês vão inalar por 30 segundos cada um dos vidros, cada narina, três vezes ao dia, tá bom? Os quatro vidros, 30 segundos para cada narina, três vezes ao dia, até voltar o olfato, tá bom? Gente, era basicamente isso que eu queria falar para vocês dos olhos, eu queria contar para vocês um pouquinho como faz o uso deles, por que eles são tão especiais. E eu queria falar de todos eles, mas a gente vai precisar de uma outra aula só para destrinchar o kit. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma necessidade, gostariam de saber de algum blend, alguma coisa que vocês precisem. para quem recebeu o kit agora, me chama falando quais são exatamente as suas necessidades para a gente ter o protocolo individual de vocês, tá bom? Mas, basicamente, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem. Ninguém? aqui, deixa eu ver. Se não quiser abrir o áudio para falar, pode escrever no chat também, né? Pode, pode escrever. Eu estou olhando o chat agora, abri. A Luciana falou que ela é de Tremembé, interior de São Paulo. Bem-vindo, Luciana. Bom ter você aqui. Oi, Marie. Oi, Mariela. Boa noite, Marina. Marina falou que não está bom. Conseguiu solucionar? Quem me chamou agora? Eu. Quem? Simone? Fatinha. Oi, Fatinha. Pode falar. Marie, vai ficar salva esta preciosidade? Quer que eu... Eu gravei. Posso subir. Nossa. Porque o pessoal... Nossa, como eu estou, né? Olha, o pessoal, né? O meu pessoal não tem... Ai, Marie, 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 nem te conto. Aí o pessoal nem teve condição. Não teve condição de entrar. Agora está muito em cima. Então, uma está com a filha doente, o outro no marido. Enfim, aquelas coisas, tais. e se tiver ficar... Se tiver condição de ficar salva esta preciosidade sua. Vou mandar. Ai, gente... É um presentaço. Obrigada. Sei que está na preciosidade. Obrigada, Fatinha. Obrigada, viu, Marie, pelo empurrão. Imagina, Fatinha. A cara da Júlia. Valeu, valeu. Ai, essas meninas. Aqui, ó. Vi alguém fazê-la dessa forma o flum. O orégano... Deixa eu voltar aqui. Sobre o flum, gente. Não tem orégano? Faz sem orégano. Quer acrescentar a copaíba? Pode acrescentar. É um anti-inflamatório. Tá? Mas ele não substitui totalmente o orégano. Porque o orégano... Nossa, gente. Se vocês colocarem o orégano no... na xícara pra inalar, vocês vão ver o que eu tô falando. Vocês vão entender o que eu tô falando. O negócio é muito potente. O orégano é tão forte, tão forte, que a gente fala pra pingar na boca das inimigas. Brincadeira, tá? Não façam isso. O orégano é tão forte que ele queima a ruga. É ruga não, é... Verruga. Se vocês têm verruga, vocês podem colocar uma gotinha de orégano bem em cima. Se você colocar do lado, queima do lado. Tem gente que tira verruga, sim. O Matt Hall tem um vídeo no YouTube mostrando ele tirando as verrugas dele com orégano. Então, ele é um óleo extremamente potente. Tá? Não tem no kit, mas faz sem por enquanto, tá bom? Não tem problema. Ou põe a copaíba também. Vai ser ótimo. A copaíba, gente. A copaíba é maravilhosa pra tudo. Eu descobri recentemente que a copaíba sublingual pra mim, pra minhas cólicas menstruais, é sensacional. E eu pra dor de cabeça. Dor de cabeça. Tem essa questão inflamatória, né? Pra questão de bruxismo. É muito bom junto com a lavanda. Tô vendo que no chat vocês estão muito quietinhos. Ó, tem um minuto, se alguém quiser falar.